Você que gosta de action figures, então se prepara que eu tenho uma dica pra te dar, principalmente se você é colecionador e apaixonado por Guardiões da Galáxia 2, aqui no Orbita Geek. Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal. Pausinha dramática. E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Tô vendo aqui pela Hot Toys, uma coleção de Guardiões da Galáxia Vol. 2, isso mesmo. O filme ainda nem foi lançado, mas já tem action figures à venda. E a semelhança é incrível. É incrível com os atores e com os personagens do filme. Você pode ver aí o Senhor das Estrelas, o Drax, o Rocket Raccoon, Gamora, o Grund. Grund, eu sou, I am a Grund, eu sou Grund. O Baby Grund tá muito fofo. Então, se você já quer ter, já sabe onde procurar. E o quê? Olhou a dica no Orbita Geek? Curte, compartilhe, se inscreve. Quer saber mais sobre Guardiões da Galáxia 2? Coloca Guardiões da Galáxia 2 Orbita Geek e pronto. Vai ficar sabendo de muita coisa, inclusive a dica aí, ó. Das action figures. Até a próxima e tchau.